Olhar Clínico, com o doutor Álvaro Furtado. Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station, explicando um pouco de tudo o que está acontecendo no meio dessa pandemia. E o doutor hoje vai trazer para a gente uma circunstância que está acontecendo não só com a vacina do coronavírus, mas com outras vacinas do Programa de Imunização Nacional. Está tendo uma baixa adesão. Dá para entender o que está acontecendo, doutor Álvaro? Por que as pessoas não estão indo se vacinar contra gripe, sarampo e outras doenças? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão. Bom dia para a Ellen. Bom dia para os ouvintes. Barão, é claro que o caos da Covid assistencial e as pessoas de isolamento prejudicou a ida aos postos de vacinação, especialmente para algumas faixas etárias, tomar as vacinas do nosso programa, do nosso calendário nacional. O grande problema é que essas vacinas tradicionalmente funcionam muito bem, previnem doença infecciosa. A gente pode citar exemplos históricos, poliomielite, vacina para meningite, hepatite, cotavírus, pneumonia. E a gente vem vendo, avaliando os dados desde 2015, agora 2020, a gente teve uma queda de cobertura, Barão, praticamente para todas as vacinas. Isso serve de alerta para a população e para os gestores, exatamente porque a gente teve um cenário parecido com o sarampo alguns anos atrás. A gente era um país livre de sarampo, tinha um selo da OPAS, cidade pan-americana, e a gente perdeu esse selo e a gente teve uma epidemia, especialmente em alguns locais, inicialmente na região norte do Brasil, depois na região sudeste. Então, com a pandemia, essa taxa de cobertura no país despencou, isso abre uma brecha para novos surtos de doenças, a priori, controladas por vacinas com eficácia e segurança já estabelecida há muito tempo. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, não só na expansão da vacina para a Covid, que a gente sabe da importância dessa vacina nesse momento para a gente frear a pandemia, mas também já, estrategicamente, pensar o que a gente vai fazer nos próximos meses ou no ano que vem para a gente tentar estabelecer essa taxa de cobertura vacinal para essas outras doenças, que são doenças importantes, que causam mortalidade, morbidade, internação na pediatria, na faixa etária adulta. Então, a gente tem que se mobilizar para que no ano que vem a gente retome esse posto que o Brasil sempre teve de ser um país que tem um programa nacional de imunização robusto, com a cobertura vacinal que funciona. Então, são dois grandes desafios, o momento nosso, essa questão da Covid-19 e também não esquecer que existem outras doenças imunopreveníveis. E, por isso, é fundamental a vacina. E, doutor, continua aquela circunstância em que muita gente vai e toma a primeira dose da vacina, aí estou falando contra o coronavírus, e, sei lá, se esquece, deixa para lá, não lembra, de tomar a segunda dose. E é fundamental tomar as duas doses, não é, doutor Álvaro? Exatamente, Barão. Você tocou num ponto que a gente sempre fala, e acho que a população já escutou isso, vai escutar de novo, tem que tomar a segunda dose da vacina. Inclusive, alguns estudos mais recentes mostram o seguinte, isso é muito, até é bom falar isso para a população escutar. Ter um atraso na segunda dose, atrasar algum tempo, isso não é tão problemático quanto esquecer de tomar ou não ir tomar a segunda dose. Inclusive, os estudos mais recentes têm mostrado que essa é a questão de atrasar um mês ou mesmo depois. As pessoas ficam preocupadas, tomam a primeira dose, aí, quando vai ao posto, falam assim para elas, olha, a segunda dose era aqui há 12 semanas. Ah, mas é muito tempo, será que vai ter algum problema? Na verdade, o maior problema é não tomar a vacina. E atrasar até um pouco a dose e tomar 12 semanas depois, tem sido mostrado até benéfico na parte imunológica. Então, a grande questão é, não esqueça de tomar a segunda dose. Todos os estudos, a questão da eficácia, da efetividade, foram com duas doses. Então, não tem problema atrasar um pouco e não pode acontecer não deixar de tomar essa segunda dose. Doutora Álvaro, a gente falou já há poucos dias aqui sobre casos já de morte de sarampo. E eu lembro que no ano retrasado isso foi uma preocupação muito grande. São Paulo foi algo bastante grave. Como é que está a questão específica do sarampo, que é uma dessas vacinas que o pessoal acabou atrasando, parando de dar muitas vezes, isso até antes mesmo da pandemia? Olha, Helen, a questão do sarampo, a gente vive um momento todo focado para a Covid, inclusive para a notificação dos casos, mas não deixou de existir. A gente tem circulação de vírus, a gente vê alguns casos esporadicamente. E a grande questão é que quando a gente tiver um controle melhor da Covid, e claro, sarampo é uma doença extremamente transmissível, a gente precisa pegar esses dados de cobertura vacinal e correr atrás mesmo, porque senão a gente pode sim estar suscetível, em um momento até não muito longe do que a gente está vivendo, de ter um novo surto de sarampo no Brasil, especialmente quando a gente baixa a cobertura vacinal, Helen, é o momento em que a gente acende a bandeira vermelha, porque a gente não pode esperar ter o surto, a gente não pode esperar ter um aumento significativo de casos, tem que agir antes, olhar esses dados, qual é a taxa de cobertura de sarampo no Brasil? Está abaixo do que é recomendado pelo OMS, pelo que a gente tem de padrão de cobertura vacinal? Vamos fazer campanha, vamos final de semana, vamos montar períodos específicos para a gente não perder realmente o tempo, como aconteceu com várias doenças. Então, está circulando, tem casos de sarampo, a gente não pode deixar isso virar uma situação mais grave, exatamente com essa queda de cobertura vacinal. Doutor, sobre a mucormicose, o senhor participou, inclusive, de um debate, o que é essa mucormicose, qual a relação dela com a Covid, se isso é dela ou se é dele, doutor? A mucormicose foi muito discutida nos últimos dias, causou até um certo alarde às pessoas preocupadas. O primeiro que a gente tem que falar é que não é uma doença transmissível pessoa a pessoa, ou seja, se o seu coleguinha tiver mucormicose, se ele ficar do seu lado, ele não vai passar para você. É uma doença causada por um fungo, são vários fungos, os nomes certos são a zigomicose, até o pessoal tem falado muito na imprensa de ser um fungo negro, mas essa nomenclatura não é nem tão adequada, existem outros fungos que também têm essa coloração, e ela é mais frequente em pacientes com baixa imunidade, de paciente diabético, paciente que fez um transplante, que tem algum déficit imunológico. Só que a grande questão com a Covid, Barão, é que muitos dos tratamentos que a gente tem aí, especialmente para pacientes mais graves que ficam internados, corticóide, drogas que bloqueiam a cascata de imunidade, podem fazer essa imunidade do paciente cair. E a gente está vendo vários casos no Brasil e no mundo, e quando eu falo vários é porque são alguns casos, não são muitos casos, especialmente em paciente com Covid que é diabético. A gente não pode esquecer que existem aquelas comorbidades na Covid que aumentam o risco do paciente internar. Então, o diabetes é uma das grandes comorbidades que a gente vê relacionada à forma grave de Covid. Então, tem uma relação imunológica, é um fungo gravíssimo, ele tem, até comentei recentemente com vocês, ele pode invadir a região dos seios da face, o cérebro, o pulmão, o diagnóstico é difícil, geralmente é por biópsia, por machado na tomografia, tratamento às vezes é conduta cirúrgica, mesmo fazer uma limpeza da área cometida, e a gente está observando realmente uma casuística maior desse fungo nas populações com Covid, especialmente Covid com doença de base. Diabetes disparado é o grande fator de risco aí para a mucromicose. Muito bem, tomara que essa doença fique longe de todo mundo, tenho medo desse negócio, como o professor falou da última vez, eu fiquei preocupado, pensando... Eu falei a palavra muito, eu falei, o fungo comedor de cérebro, você ficou com medo, né? Isso, está louco, imagina, você sabe que um fungo pode comer teu cérebro, coisa de leve, coisa pequena. Doutor Alvaro, muito obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Band News Station, fique longe dessa doença e na segunda semana que vem a gente volta a conversar. Um grande abraço para o senhor, até mais. Um abraço para ela e ótimo final de semana para os ouvintes. Um abraço para o senhor, até mais.